Saudações, soldados do oitavo círculo, tudo bem com vocês? Aqui é o André Luiz e sejam bem-vindos ao Spall Brasil. Bom, nesse segundo vídeo mostrando encadernados do Spall, eu vou abrir com esse encadernado aqui que ele é o chamado Herança Maldita, que é um encadernado da editora HQM. Foi um dos últimos encadernados que a gente teve no Brasil, coletou a fase depois da Pixel, que é da 179 até a 184, antes da fase do Endgame. E esse encadernado aqui, né, teve um texto aqui, né, ele teve a consultoria do nosso grande mestre do inferno aí, o Léo Violador. É um encadernado que ainda dá pra você achar aí nos cebos e pessoas que vendem quadrinhos. É uma fase muito legal, eu curti muito, porque responde várias coisas e realmente conclui aí um arco de histórias de pontas soltas, né. Tem a história aí da Morana, tem aí os momentos finais do Mamon também, aparece também o Spall da Primeira Guerra, opa, e aqui no final, né, você tem aqui no expediente o nome do colaborador aí, Léo Violador. Tem um texto também, é um texto muito legal que ele escreve falando porque que o Spall é um personagem especial. E esse encadernado aqui, ele custou acho que R$ 39,90 na época. Na sequência aqui, terminou essa fase, nós temos a Endgame. Esse aqui é o encadernado completo. Existem outros dois encadernados que compilam essa fase, em dois encadernados separados, mas esse aqui é o que compila tudo, que é da 1.85 até 1.96. Toda a saga Endgame, que é quando o Al Simmons, ele... Sai, né, de cena, e entra o Jim Downing, né. Então, essa aqui é a parte onde que ele comete o suicídio, e a partir daqui, quem acorda é o Jim Downing, né. Aquele personagem que apareceu em Spall nº 2, em Spall nº 3, ele estava em coma. E a partir daí, ele ressurge e ele começa a manifestar os poderes do Spall, no caso, o uniforme, né, o Lita K7, né, o K7 Lita. Tá vendo que ele tem uma aparência diferente? Ele, pela uma das primeiras vezes que o uniforme, ele entra no corpo de um hospedeiro vivo, uma outra vez que isso aconteceu, de hospedeiro, de um uniforme simbionte, né, o traje, ter um hospedeiro vivo, foi com a Nyx, né, que ela se tornou uma mulher Spall. E essa saga aqui, é muito boa o início dela, né, e aqui no encadernado, no final, nós temos as famosas galerias de capas, né. Então, aí tem umas capas variantes. Dizem que essa capa aqui é uma das mais difíceis de se comprar aí, pra quem é colecionador do Spall, que gosta de ter as edições individuais. Eu tenho alguma dessas edições individuais, se vocês quiserem que eu mostre também, essa daqui é outra capa muito difícil de comprar, né, pessoal que gosta de comprar a capa variante. Vou trazer em outros vídeos as edições individuais também, pra vocês verem como que é por dentro, o que que tem de bacana, né, muito bacana, muito legal os desenhos, é... Esse encadernado vale a pena. A gente espera muito aqui no Brasil que ele seja lançado um dia, né, talvez com o nome de fim de jogo, né, Endgame. Ou... Retirada da partida... Não, acho que retirada da partida não fica muito bom. Acho que... Endgame é melhor. Tá aí. Logo depois dessa fase, tem algumas edições aí no meio, que elas não foram coletadas ainda, em encadernados, que é da 197 até 200. Esse encadernado começa da 201 e vai até 206. É a chamada fase New Beginis, que é com o Jim Downing. É New Beginis, esse é o volume 1. E aí nós temos... O volume 2. Que continua... Que vai dar 207 até 212. E vou mostrar aqui, então, como que é por dentro, pra vocês verem. Essa fase aqui... Eu também gosto bastante. Desenhando pelo Seismur Kudransky. Então é mais ou menos assim que... Continua o visual do encadernado por dentro. A capa, eles colocaram pequeno assim. O Spawn, ele tem... Um das características do Jim Downing, é que ele tem poderes de cura. E isso aí tem a galeria de capas, né? Como vocês estão vendo. E aí isso fez chamar a atenção da mídia. Né? Os repórteres e tal. Mas além disso, fez chamar a atenção do céu e do inferno. Aí, ó. Esse aqui é o volume 2. Também é uma outra fase inédita. A gente espera que um dia seja publicada essas histórias do Jim Downing aqui no Brasil. Os desenhos, eu achei muito bons. Eles têm essa pegada que lembra muito o jeito de filme, né? Uma série. Muito bacana. E aí, depois dessas edições do Jim Downing, não foi coletado encadernado nenhum. Pulou pra fase ressurreição. Que é esse encadernado aqui. Que a gente já tem um outro vídeo no canal mostrando a diferença desse encadernado com o encadernado ressurreição da edição brasileira da New Order. Tá? Então... Eu não vou mostrar muito desse encadernado aqui. Mas, basicamente, é isso. Ele tem a galeria de artes no final. Ele tem esse visual aqui no início. E de um capítulo para o outro. Vamos ver aqui. Vou pegar aqui. Aí, ó. De um capítulo para o outro. A galeria de capas eles colocam dessa forma assim. Vou mostrar aqui agora a ressurreição rapidinho pra vocês verem. Vocês veem que a capa tem uma reserva de venisse que a gente fala. Aqui também no logo. Não, no logo não tem. Mas a nossa edição brasileira é mais legal porque tem a trajetória do Spawn aqui no Brasil. Tem essas informações. Tem a galeria de capas também. Também tem a galeria de capas. Deixa eu mostrar aqui como é o final de um capítulo e o início de outro. Estava aqui, ó. E aí aqui no começo tem um texto bacana explicando a retrospectiva do Spawn e aí nós temos aqui, ó. Pela primeira vez vou mostrar capa original de Spawn Ressurreição. Vocês viram aí? Estou mostrando em primeira mão pra vocês aí a única questão que ficou sem revisão do encadernado. Mas é o único ponto. é o único ponto que nunca sofreu revisão. O resto está impecável mesmo. Aqui dá sequência, né? 2-5-6-2-6-2 que é o Satan's Saga Wars é o encadernado que está para sair aí da New Order também como Guerra Contra Satan. Provavelmente esse vai ser o layout também adotado pela edição brasileira. A história aqui é meio desenhado pelo John Boy Myers e meio desenhado pelo Eric Larson então vocês estão vendo aí que ele enfrenta o capitão não vou mostrar muitas coisas pra não estragar a surpresa no final a gente não tem muitos extras vocês viram aqui, né? Na sequência nós temos Inferno na Terra Hell on Earth ele é um é um inferno ele é um encadernado que vai da 2-6-3 a 2-7-5 então são muitas muitas edições né? Ele tem a capa aqui do brasileiro tem a capa do brasileiro aqui o Rafael Buquerque então segue aí a mesma mesmo layout mesmo estilo de padrão do design também tem desenhos do Eric Larson aqui aqui são as páginas de uma história pra outra e aí ela tem só algumas galerias aí de capas preto e branco as capas coloridas já estão no meio da edição tem essa aqui que é variante que é muito legal que é do Savage Dragon como spawn aí muito legal e várias artes aí de capas variantes vai ser enquadernado sequente na sequência já temos o Dark Horror que é também uma história muito boa uma pegada como se fosse filmes daqueles filmes japoneses do grito da Samara lá do chamado e vai da 276283 ele também segue o mesmo layout de design dos outros empadernados se vocês olharem aqui essa pegada meio de filme de terror japonês é muito boa temos a Saiyan já crescida nessas histórias aqui vale muito a pena vocês conseguirem achar e aí tem a galeria de artes a gente espera também que esses encadernados saiam no Brasil futuramente né a Lone Order vamos lá os fãs querem ó tem o The Grimes do Walking Dead ali né esse é o Dark Horror na sequência dele nós temos esse encadernado que é o inimigo do Estado Animal States pode ver que ele também tá seguindo o mesmo layout dos outros ele segue da 284 a 290 tem os desenhos aí do Jason Shaw Alexander segue o mesmo layout dos outros encadernados né e aí é aquela fase em que ele ele está aparecendo um pouco mais na mídia aí mostrar aqui o final não o final da história o final do encadernado aqui na galeria de capas tem essa imagem aqui que é muito legal vou trazer mais de perto o Francisco Matina também que faz as capas essas capas aqui o cara manda muito bem você vê como que a coloração ela modifica bastante a imagem por isso que aqueles encadernado preto e branco eu curto muito porque você consegue ver a arte do jeito que do jeito original mesmo caraca olha um monte de arma na boca do spawn aqui ó essa imagem aqui por exemplo se você pegar essa imagem aqui preto e branco vai ver todos esses detalhes aqui do desenho ó cara se você pega a imagem colorida dela que eu estou mostrando aí pra vocês é bonito também mas você não lê todos esses detalhes que no preto e branco você consegue ter como eu digo né pra quem gosta de desenho é um prato cheio e aí tem mais artes do Dijon Shaw Alexander né propaganda e tal e aí a gente vai para um dos últimos encadernados lançados até 2020 que é spawn vingança e aí olha só 276 283 tá errado porque na verdade a gente coleta 291 ou 297 então você vê que até nos encadernados americanos original vocês tem alguns erros aí o encadernado ele coleta uma das histórias aqui que fala sobre o primeiro spawn tá vendo ali ó the very first spawn conta essa origem aqui do primeiro spawn criado entre o céu e o inferno fizeram aí uma aliança e criaram essa aqui a arte de fim de capítulo início do outro eles colocam a arte assim ó esse aqui é o Francisco Matina como eu falei ele manda muito bem na coloração é uma história muito bacana é um encadernado que vale a pena porque no final você tem esse spawn aqui que é a 296 e a 297 que vem na sequência que conta a história do spawn desde o começo até agora eles fazem um belo de um resumo e aí tem a opa trazer pra perto aqui tem a galeria de capas né imagens preto e branco colorida essa arte aqui é muito legal vocês viram aí que aconteceu um acidente mas consegui continuar aqui de boa vive com saúde ai ai e aí é isso aí galera esses são os encadernados do spawn da coleção e o que eu gostaria de mostrar a mais aqui como menção honrosa né já estou falando de encadernados e livros é esse encadernado aqui que é de shadows of spawn que é um mangá né ele coleta os três volumes originais lançados do spawn mangá você vê que tem a marca aqui de onde eu comprei paguei bem barato esse aqui spawn mangá é uma história diferente ken kurosawa é o hell spawn aqui e ele tem uma vestimenta um pouco diferente ele consegue ter um uma armadura de combate né que é essa aqui que acabou de aparecer ele morreu no acidente de carro ele era um cara da máfia ele voltou pra querer cuidar da irmã então tem umas diferenças da história porque é adaptado aqui pro japonês né e é uma história bacana depois eu vou fazer um review aqui como esses vídeos aqui é mais folheando mesmo mostrando página a página pra vocês verem como que é o encadernado por dentro então esse é um outro encadernado que faltou mostrar que é o mangá spawn né shadows of spawn e como menção rosas que eu falei deixa eu pegar aqui tem esse livro aqui chamado o mundo versus todd mcfarnley escrito por daniel best tá esse é um livro aqui bacana que conta tudo sobre as batalhas judiciais aí que o spawn teve ao longo dos anos é um livro em inglês tá o cara o daniel best ele tem um blog ele coletou as informações do blog expandiu as informações aqui nesse livro temos matérias a gente vai deixar o link aí na descrição a gente adaptou essas matérias para o português e para não deixar de mostrar o saudoso livro da nossa Cristina Lavine Martim Xavier que a gente tem aí um vídeo no canal vou deixar linkado no card para você ver a gente fez uma entrevista exclusiva com ela recentemente a gente detalhou aí falou bastante do livro como que foi para fazer esse livro aqui é um livro acadêmico então como dizem né qual outro personagem de história em quadrinho tem um livro acadêmico como esse aqui não tem claro você tem outros livros na vida aí mas assim de formato acadêmico da forma que foi como esse do Spawn eu não sei se você souber aí deixa os comentários aí que eu posso estar esquecendo também e é isso aí galera esses são os encadernados do Spawn para você ter aí na sua coleção beleza então valeu Música 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 Música